Estão escutando movimentos, mostrando o domínio, cada um dentro da sua característica. Ó, o movimento de alto grau de dificuldades, esquilo. A pena que a câmera não conseguiu pegar esse movimento do esquilo. Ele chegou até a saída do círculo, né? Exatamente. Demonstrando toda a técnica do jogo de capoeira. E a classificação final. Em quarto lugar, com 113 pontos, esquilo. O esquilo aí aparecendo com 113 pontos na quarta posição. Satisfeito ali o esquilo. Muito. Em terceiro lugar, com 122 pontos, peixe cru. Peixe cru, em terceiro com 122 pontos. Mostrando, o Brasil, o Nicei, né? Em segundo lugar, com 124 pontos, King. King com 124 pontos. E ali, vibrou, hein? E a vitória do Tucano, mestre. É, realmente, o Tucano mostrou a sua habilidade. Bem preparado, tecnicamente, na parte física. Realmente merece. E a festa da capoeira, o abraço dos quatro mais bem classificados. Tucano, mestre! E aí, o Tucano recebendo o seu troféu, a sua taça, no aulão, no dia seguinte, na Praia de Copacabana. Vamos ouvir o depoimento dos dois, do King e do Tucano. O que você quer lutar, correr atrás, eu acho que tudo nessa vida você tem que lutar e correr atrás pra conseguir o que você quer. Que você luta e corre atrás, você consegue aquilo que você quer. Então, quando você tá no mundo da capoeira, no mundo de um esporte, ou de uma luta qualquer, não importa qual luta que você faz, se você lutando, treinando bastante, que você vai conseguir, vai chegar lá. Em primeiro lugar, é treinar, acreditar nos conhecimentos, nos fundamentos da capoeira. Respeitar o mestre, sempre ouvir seus conselhos e ir melhorando, tecnicamente, com o dia a dia. Que, no futuro, o retorno, entendeu? Será gratificante. E, sem dúvida, mestre, o momento maior pra capoeira no Brasil e no mundo. É, realmente, foi um jogo que funcionaram muito bem, e a capoeira ganha muito isso. Muito bem. Estamos completando esse programa de hoje, especial dos primeiros jogos mundiais de capoeira ao lado do mestre Caminho. O que é isso? Amém. 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 Amém.